Este programa da rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Este programa é um oferecimento Lux de Luxo, o único sabonete que contém algo realmente especial, creme hidratante. Rádio, Rádio de Brasileiro, dos municípios Filosofeninos. Sou xílio, oh! Tior, que é frio de graça? Cerveiro! Cuidado aí, Lúcio! 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 Lúcio, Lúcio! 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 Para por dentro! A CIDADE NO BRASIL 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 Não sabe. Pois é, já faz tanto tempo que nós não saímos juntos que não temos assunto para conversar, não? E não acham. Acho que assunto é que não nos falta. Mas como namorados, como amigos, eu... Sabe, Isabel, eu nunca tive muita experiência com as amizades femininas. Não há nenhuma diferença. Basta você falar comigo como se estivesse falando com o Marcos, por exemplo. Não ia dar certo. Eu passo o dia inteiro chamando Marcos de burro. E na realidade é. Imagina só, gostar de uma moça que nem sequer se interessa por ele. Se ele for sair igual ao tio, está mesmo perdido. E aí, o que é isso? Vamos parar com esses nervosinhos e sossega o periquito, menina. Agora não adianta ficar nervosinha, não. Renu, não implica com a menina. É muito normal, ela está nervosa. Afinal de contas, é a primeira vez que o rapaz vem aqui em casa. Ah, e por causa disso, eu tenho que ficar fantasiada com a minha fatiota de domingo, é? Mamãe, nós já discutimos isso. Por favor, a família do Marcos é muito rica. Não custa nós darmos a melhor impressão. Não custa, senhora Catechá, custa, mamãe. Mas, menina, você não me falou que esse rapaz nem seu namorado era? Então, que negócio é esse de impressão? Para amigo, o que eu saiba, não precisa dessas coisas, não. Genu, você já foi moça, já passou por isso. Você tem de compreender a mocidade. Mocidade. No meu tempo, o senhor não tinha essas conversas, não, não é, seu Virgulino? No meu tempo, se eu usava um decotinho, um pouquinho mais decotadinho, bum, caía a casa, né? Pois é, Genu. A gente muda, evolui. Agora você está aí com esse decotão e eu nem me incomodo. Ah, até bem, para quê? Puderam, Inês é morta, não servem para nada mesmo, mas... Sabe, Felício, eu acho que está tudo muito difícil. Agora, então, a situação piorou. Mas acho que estamos próximos do fim. É, os boatos sobre o término da revolução estão cada dia mais fortes. É melhor que termine mesmo. Assim, nossas vidas voltam ao normal. Mesmo quando seu irmão voltar? Mesmo quando meu irmão Alfredo voltar. Sabe o que eu descobri, Felício? Que o Alfredo namora um tempão uma prima nossa, e ela está lá em casa. Olha, quando eu descobri, eu fiquei com ódio. Que insolência ele veio querer me dar... Mas é eterna a história, sabe? Dois pesos e duas medidas. Homem pode, mulher não pode. Mas essa Adelaide também é desquitada? Não, Felício, mas se ele não contou nada lá em casa, é porque está namorando com a Adelaide por interesse. Mas os homens são assim mesmo, sabe? Sempre querem alguma coisa em troca. Ou dinheiro, ou um favor, um compromisso. Aonde você está querendo chegar, Isabel? Que vocês, homens, exigem demais de nós, mulheres. Exigem que sacrifiquemos nossa família, nosso nome, nossa honra. Em troca do quê? Amor. Amor? Será que amor é o suficiente? Eu vi de tudo, sabe, Alfredo. Eu, que conhecia a Europa de trás para adiante, não conhecia a minha terra. Você gostou do que viu? Gostou do que viu. Eu vi apatia, coragem, traição. Eu vi um homem na trincheira tomando a primeira comunhão. Um garoto de 14 anos, em cunha, servindo de mascote, se comportando como se fosse uma pessoa adulta. E as melindrosas? As metralhadoras? Você sabe que tinha gente que chamava... Meninos assim, Marietta, Elza. Era engraçado. Ah, e eles tocavam o Zé Pereira, disparando assim para o ar. É. A patrulha da madrugada. É, seu. É, o batalhão 7 de setembro. É. E ele foi especializado em reconhecimento, não é? Aham, é. É, pelo jeito você está sabendo tanto de revolução quanto eu. Não, 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 não de revolução. Eu estou sabendo da vida, eu estou sabendo do homem. Eu estou sabendo do homem que dá a vida por um ideal. Dá a vida por um ideal dando um vivo à sua terra. E olha, sem soltar um queixume. Olha, depois de tudo que nós passamos, de tudo que nós vimos, ninguém vai poder dizer que o Paulista não é um homem de fibra. na minha frente, não. Depois do que eu passei, do que eu vi. Pode ser que a gente perca essa revolução. Mas, Alfredo, a gente vai perder de cabeça erguida. Eu te garanto isso. Tenente, o senhor foi salvo por um verdadeiro milagre. A bala quase que atinge o seu coração. Eu sei que eu não vou morrer. Ainda não vai ser desta vez. Eu não disse. Bem, eu vou ver o seu amigo. Obrigado, doutor. Você faça companhia ao tenente. E cuidado, não deixe falar muito, hein? Muito prazer. Prazer é todo meu. Afinal, o senhor Vigulino já o conhecia bastante de nome. Certamente. Não foi então você que me indicou para o meu atual emprego? Falar nisso, como vai indo lá, bem? Altos e baixos, meu filho. Altos e baixos. Senta, Marcos. A mamãe já vem. Ah, não, não. Ela não precisa se incomodar. Não, que isso. Senta, ela já vai dançar. Ai, meus caros. Desculpe-me a demora. Mas é que eu me demorei um pouquinho mais ao retocar a minha maquiagem. Então, Lili, não me apresenta os amigos? Ah, não é preciso. Você, naturalmente, é o Marcos. Adelaide, sabe o que é que eles disseram? Que não é dessa vez que eu vou morrer. Eu não disse. Ei, eu não disse. Você deixa a gente muito preocupada, viu, Lúcio? É. Vocês não sabem do mais engraçado. Sabe o que é que salvou minha vida? Mostra pra eles que eu nem cito. Mostra. Ah. O que? O que? O que? Mentira. A Bíblia. A Bíblia salvou tua vida? Aí, eu que pensei que minha mãe era ela que trouxe a Bíblia. Olha aí o resultado. Oferecimento Lux de Luxo. O único sabonete que contém algo realmente especial. Creme hidratante. Creme hidratante. Estamos apresentando Éramos 6. Aceita mais um pouquinho? De liqueiro. Seu Marcos, este é delicioso. É estrangeiro. Nós, aqui em casa, gostamos muito de coisas estrangeiras. Temos mesmo mania por coisas estrangeiras. Não é mesmo, Virgulino Xerri? Assim, você está impressionando mal o rapaz, Januili. O que ele vai pensar de nós? Imagina, Virgulino Xerri. O senhor não ligue pro Virgulino. Sabe, seu Marcos? Ele fica acanhadinho quando está em presença de visitas. É bem diferente de mim. Eu não, eu adoro receber. Eu vivo pedindo pra Lili. Lili, Xerri, por favor, traga os seus amigos aqui em casa. Assim nós podemos fazer os nossos serões. Eu adoro, adoro mesmo me comunicar com os jovens. Sabe, Marcos? Eu acho importantíssima essa comunicação com os jovens. Sua mãe é muito engraçada. Eu já a conhecia de vista na casa da dona Lola, mas eu nunca pensei que ela fosse assim. Ela é diferente. Você não precisa ficar, Caminicita. Não se prenda por mim, eu já estou me sentindo melhor. Você não pode falar muito. Procura descansar. Eu descanso. Se eu sou descansar também. É que é o Alfredo. Não, o Alfredo não precisa mais de mim. Eu fico com você. Esse lugar está cada vez mais aborrecido, né? Será que a gente não podia ir pra outro lugar? Onde se ouvisse um pouco de música, pelo menos? É, é, claro. Mas dançar, não sei não, Isabel. Porque, desde que nos conhecemos, eu nunca mais voltei a dançar. Não tem importância. Mas nós podíamos ir ao clube. Lá, pelo menos, a gente se diverte um pouco. Ah, minha querida, de jogar não me canso nunca. Sou capaz de passar as tardes inteiras com um baralho na mão. Também? A sorte que você tem? Sorte não. Técnica. Aliás, modéstia a parte, no jogo de truque ninguém parte. Jorge, você não pode largar um pouco esse baralho? Presta atenção no que eu estou dizendo. Diga, Karime, diga. Diga, Karime, diga. Olha, não adianta nada você ficar aí se laboreando. Não é a minha filha que está até altas horas da noite com aquele pé rapado. As Karime, tenha santa paciência. Ainda não são nem dez horas da noite. Ah, e você acha pouco. Francamente, Assad, eu não entendo você. Depois de tudo que eu falei, você foi concordar em Maria Laura sair com o Julinho? E ainda trazê-lo aqui para dentro de casa? Olha, mas eu vou lhe avisando, hein? É só ele entrar por uma porta e eu saio pela outra. Mas, diz que sua família é de gente muito fina, não é, Marcos? A Lili, pelo menos, me contou que vocês têm muito dinheiro. É verdade? Não, mãe, por favor. O que é isso? O que é isso, querida? O que é que tem, Cherie? É muito melhor a gente ser despachada, não é mesmo, Marcos? É do que ficar dando voltas e voltas em torno do assunto e não resolver nada, não é? A senhora não podia fazer isso. A senhora não precisava fazer isso. Por que é que a senhora fez isso, mamãe? Por que é que a senhora fez isso? A senhora não podia. A senhora não podia. Descansa, Lúcio. Você precisa recuperar suas forças. Não consigo. Fico vendo você aí. Fico me lembrando quando era criança. Sabe, uma vez, lá no colégio, todo mundo pegou sarampo. Uma febre alta, a cara toda pintada, todo mundo pelando de febre. Você conhece minha mãe? Boalma. Pouco atrapalhada. Mas, Boalma... Quando eu estava lá... Com aquela febre alta... Pelando... Ela ficava com uma inveja do Alfredo Carme. Sabe... A dona Lola... Durante toda a doença dele... Ficou do lado da cama dele... Segurando a mão dele. Dia e noite... Ele pelando... E ela segurando a mão. Eu não tinha ninguém pra segurar a minha mão. Engraçado, né? É pra dar essas coisas agora. Descansa, Lúcia. Descansa. A carmesita foi uma coisa estranha. Eu não perguntei nada. Mas você quer saber, não quer? É... Só se for por curiosidade intelectual. Ah, é? Ah, tá bom. Tá bom. Curiosidade intelectual. Tá certo, então eu não vou contar nada. Tá bom, tá bom, tá certo. Alfredo não vai contar nada. A metade do prazer não é contar depois? Ora, Alfredo... Eu acho que entre nós dois... Não precisa jogar desse jeito mais, não é? Garotinha, você sabe que você tá ficando muito perigosa? Você tá começando a me conhecer demais. Isso é muito perigoso. É... Mas eu sou uma mulher perigosa. Eu sou tão perigosa quanto você. O oferecimento Lux de Luxo. O único sabonete que contém algo realmente especial. Creme hidratante. É... Estamos apresentando... Éramos 6. Não fica assim, Lili. Sua mãe não tem maldade. Você sabe que, no fundo, a Genu é uma criança. Ela fez tudo pensando em te agradar. Como agradar? Como agradar, papai, se ela estragou tudo? Mas como? Vocês não conhecem o Felício? É claro. Às vezes eu me esqueço que eu sou separado há muito tempo dele. Mas vocês não sabem o que estão perdendo. Ele é um pedaço de homem. Ele entendeu que você não teve culpa nenhuma. Ela não devia fazer isso, pai. Ela não devia ter feito isso. Se eu escondesse as coisas, papai. Mas ela tava cansada de saber dos meus problemas com o Marcos. Seja paciente com a sua mãe. Ela tá lá no quarto chorando que nem uma criança. Perdoa ela, Lili. Perdoa que amanhã tudo passa. Ah, papai. Então, e a Carmencita? Ah, não, não, não. Não precisa explicar absolutamente. É que a solidão, a tristeza, sozinhos nas trincheiras. Duas almas solitárias, debaixo, debaixo do céu estrelado de Buri. Duas almas solitárias se entregaram avassaladoramente. Terrivelmente. Terrivelmente. Inexoravelmente. De verdade, você não tem a menor vergonha na cara, né? Vergonha de quê? Vergonha de quê, Alfredo? Vergonha de não ter feito o que você fez? Ou você acha que, debaixo dos céus estrelados de Cunha, não tinha milhões de Alfredos ao meu redor? Acontece que eu simplesmente não quis. Não quis e pronto. Eu acho que eu... Sou mulher de um homem só. É, não, mas Adelaide, olha, do jeito que você tá falando, você deixa a coisa muito vulgar, assim, muito barata e tal. Coisa não se passou bem assim. Não, eu até, olha, eu vou até concordar com você. É, tá certo, acho que até no momento você acreditou que estava apaixonado por aquela... Ai, meu Deus. Mas olha aqui, Alfredo. Você se conhecendo como se conhece, eu acho que você já sabia como ia terminar, não é? Eu acho que você não tem direito de usar as pessoas e depois dar um chute. Então, olha, eu não vou nem querer tomar partido daquela coitada, mas... Tá certo você fazer isso? Você acha que tá certo você usar as pessoas? E aí? Mãe se relacionar? Minha filha, você me perdoa, eu não sei o que aconteceu comigo, acho que baixou o espírito de porco em mim, não sei o que foi, eu sei que de repente eu estava falando um monte de besteira, não pode ser nada mamãe, não pode passar. Minha filha, me perdoa, eu te prometo que nunca mais eu vou, eu vou querer ser aquilo que eu não sou. Isso, Genô, isso mesmo, porque assim como você é, já é mais do que suficiente. Agora, cá entre nós, hein, Lili, agora que já passou, que a sua mãe estava engraçada, lá estava. Será que eles já estão dormindo? Estão. Quando eles não saem, a Karime gosta de ir para a cama cedo. Até que ela não está tão errada assim. Olha a confiança, menino. Bom, se é assim, então eu vou-me embora. Se atreva. E se eu ficar? O que é que eu como? Bom, eu não sei. Eu posso pedir o que eu quiser? Depende. Um beijo. E olha, eu devo te avisar que isso é só o começo, hein? Coisa tão impossível. Lola, Lola, vai dormir, vai. Vai descansar, vai. Não, não, Loutinho, eu estou esperando a Isabel. Não tem que esperar a Isabel, ela vai aparecer mais tarde do que esperar coisa nenhuma. Vamos dormir, vai, vamos descansar. Mas não vou dormir, vai, 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 vai. Eu levo um chazinho para você. Deixa eu me preocupar sozinha, Clotilde. Vai, menina. Vai, vai. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Felice, se você me dá licença, eu vou impor o anônimo. Não, não. Vai, bate. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não. Ele tá fazendo tudo pra conseguir visitar o nosso filho. Ai, não me diga que Felice quer visitar o menino. Mas claro, ele é louco pelo garoto. E você sabe o que eu tô quase concordando? Afinal de contas, o Felice melhorou muito. Eu fiz muito bem de chamar a atenção dele. Ora, não tinha cabimento, ele tá por aí com aquela serigaita... com menos da metade da idade dele. Ai, eu esqueci o batom. É, mas eu disse poucas impostos a ele. Eu cheguei até a ameaçar. Se eu visse com aquela mulherzinha, eu não sei do que eu seria capaz. Escuta aqui, meu bem. Será que você podia me emprestar o seu batom? Só sei que se eu encontrasse com aquela mulherzinha... eu era capaz de furar os olhos dela de raiva. Oferecimento Lux de Luxo. O único sabonete que contém algo realmente especial. Creme hidratante. Tchau. 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 Tchau.